Oi, sétimo ano. Tudo bem? Então, como eu falei na aula pra vocês de hoje, na aula online, nós estamos fazendo uma parte da costila que é muito densa. Então, assim, da página 9 até... Nós já fizemos até a página 9 os exercícios 12, né? Na aula gravada. Então, eu vou seguir com todas as aulas gravadas do caderno de atividades, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade no texto da página 9 até onde o vídeo for. Então, na verdade, essa parte da costila, ela é bastante densa, ela tem bastante páginas, então ela vai até a página 19, tá bem? Então, a gente vai dividir em vários momentos pra não ficar cansativo pra vocês. Então, aqui na página 9 tem um pedacinho do trecho da Ruth Rocha, Uma Vida de Escrita Dedicada às Crianças. Eu já fiz a minha lição de casa, já li o texto, eu sei do que o texto tá falando, tá? Então, a Ruth Rocha é uma autora bem famosa no mundo dos livros Infanto Juvenil. É uma autora paulista e ela ficou famosa pelas obras. Marcelo, Marmelo, Martelo, Bom Dia, Todas as Cores, Terezinha e Gabriela, Estorinhas Malcriados, Reizinho e Mandão. Também tem Dois Idiotas, cada um sentado num barril. Enfim, ela tem várias obras, tá? E aqui, a plataforma do letramento, é chamada de PL, ela pergunta como é que foi a vida da Ruth Rocha pra ela se tornar autora. Então, assim, primeira coisa que ela perguntou, como foi sua formação leitora? Que obras e autores marcaram seu percurso de formação? A Ruth Rocha, ela respondeu que desde pequena tinha contação de história, que os pais dela sempre incentivaram a ela com contação de história. E desde muito pequena, ela teve contato com Monteiro Lobato, Menotti Delpitia, Olavo Bilac, que são autores da literatura brasileira, tá? E o que motiva, daí a PL perguntou pra ela, o que motiva ela a escrever pra criança? Ela conta que ela começou a escrever quando ela tinha 38 anos e que ela nunca mais parou. Ela fez uma história, gostou e continuou, né? Depois, a PL faz uma pergunta interessante, dizendo que dicas que ela dava aos educadores que se dedicam a essa tarefa de democratizar o acesso à leitura, né? Porque nem todo mundo tem acesso à leitura, né? Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar livro, nem todas as bibliotecas estão abastecidas com ótimos livros, né? Com bons livros. E nem todo mundo incentiva a leitura neste país. Então, é interessante tocar nesse foco. E ela fala que a melhor maneira de incentivar uma leitura é expor as crianças aos livros. É dar exemplo dentro de casa, é fazer com que essas crianças, elas tenham convívio com a escrita. Não só com a escrita, mas com a leitura. Oferecer bons livros, que sejam adequados à idade, que o professor oriente a leitura. Professores, bibliotecários, todo mundo, toda a comunidade tem que estar envolvida com a questão da leitura, né? Pra criança, tá bem? E também, né? Tem assuntos que são impróprios pra criança, que isso seja evitado. Tudo bem? Então, eu fiz um resumo pra vocês. Mas, querendo, vocês façam a leitura, fazendo um favor. Vale a pena ler. Treze. Ruth Rocha é uma das maiores escritoras de literatura infantil juvenil no Brasil. Que obras da autora ficaram mais conhecidas pelo público? São aquelas que estão no início lá do texto. Eles estão até escritos em itálico. Marcelo Marmelo Martello. Bom dia a todas as cores. Terezinha e Gabriela. Historinhas mal criadas. O Reizinho Mandão. E as coisas que a gente fala, né? São as obras mais importantes. Mais conhecidas pelo público infantil juvenil na literatura brasileira, tá? No início do texto tem lá, mas aqui também eu já falei. Quatorze. A autora diz que desde pequena os familiares liam pra ela. O que mais que incentivou a ler e com que obras ela teve contato quando criança? A mãe dela e o pai dela, né? E seus avôs eram contadores de histórias. E ela lia tudo que encontrava. E ela começou a ler em Monteiro Lobato e Menotti Delpite e Olavo Bilac, entre outros. Que dicas Ruth Rocha dá aos educadores dedicados a formar leitores? Que a criança tem que ter acesso aos livros, né? Que esses exemplos devem ser dados dentro de casa, pelos pais e pelos familiares, tá? E também os livros têm que ser adequados pra cada mentalidade. Dezesseis. Leia a oração retirada do primeiro parágrafo do texto e responda as questões a seguir. Uma das mais conhecidas e produtivas escritoras de literatura infantil juvenil, a Paulista dispensa apresentações. Qual a classificação dos termos destacados? São adjetivos. A que palavras esses termos estão relacionados? As duas palavras se referem à escritora, tá? Então, você pode colocar aí que se refere à escritora. Letra C. É correto afirmar que os termos conhecidas e produtivas concordam em gênero e número com substantivo. O que é concordar em gênero? Gênero é feminino e masculino. E número, plural e singular, tá? Letra D. O termo paulista, nesse caso, é um substantivo. Mas, em algumas orações, pode desempenhar a função de adjetivo. 17. No trecho a seguir, altere os adjetivos destacados, de modo que o sentido do texto mude completamente. Faça os ajustes necessários. Para isso, é necessário que pais, professores e bibliotecários, leiam antes a obra para não dar às crianças livros entediantes e impróprios para a sua idade e com assuntos desinteressantes. Então, o que você vai fazer? Então, você vai refazer essa frase, né? E vai alterar os adjetivos que estão destacados. Que é entediantes, impróprios e desinteressantes. Então, você vai mudar. Então, você vai fazer assim. Para isso, é necessário que pais, professores e bibliotecários, leiam antes as obras para dar às crianças livros animadores próprios para a sua idade e com assuntos interessantes. Então, entediantes, animadores, impróprios, próprios, desinteressantes e interessantes. Ok? 18. De acordo com o que você estudou sobre o adjetivo, assinale as alternativas corretas. Então, todas elas estão corretas. Caracteriza o substantivo, indica uma qualidade, concorda com o substantivo que se veicula, varia em gênero, grau e número. É um termo invariável, né? Então, aqui é... As alternativas todas estão corretas. Só a letra D que eu não estou de acordo. Por que ele é um termo invariável? Então, não é todas que estão corretas, não. É a letra A e B e C. A letra D é paga aí, faz um favor. Por favor, 19. Ele é variável. 19. Explique a diferença de sentido entre os pares de orações. Crianças pequenas gostam de livros coloridos. Crianças gostam de livros coloridos. Então, na primeira oração, o adjetivo pequeno caracteriza criança, né? Porque dá a impressão que só as crianças pequenas gostam dos livros coloridos. E na segunda, não tem um adjetivo específico para criança, tá? Então, dá a ideia de que todas as crianças gostam de livros coloridos, tá bom? Letra B. Jovens lêem livros em peças digitais. Os jovens do subúrbio lêem livros em peças digitais. Então, na primeira oração, não tem adjetivo para jovens, né? A gente nem sabe de onde eles são. E por isso, entende-se que todos os jovens leem esse tipo de livro aí. E na segunda, a locução adjetiva de subúrbio, ela caracteriza quem são esses jovens, tá bem? De onde eles são. 20. Em qual das orações, a seguir, o adjetivo não tem uma função descritiva? Justifique sua resposta. Letra A. Ela é a melhor escritora de literatura infantil juvenil. Minha formação leitora iniciou em casa com os meus avós. Estes são nomes conhecidos da literatura infantil. E descreveu uma história romântica. É na oração A. Por quê? Porque o adjetivo, ele não tem uma função avaliativa, né? Porque demonstra a opinião do autor. Então, você vai colocar na letra A, porque não tem uma função avaliativa, e demonstra a opinião do autor. E todas as outras têm a função descritiva, tá bem? Tá certo? Coloca aí, fazendo favor, né? Que essa aula está sendo gravada. E hoje é dia 18 do 8, tá? Página 11 do Caderno de Utilidades. O texto explica o que é bullying, como identificar o alvo, e o que fazer ao se deparar com um caso desses em sala de aula. Leia o texto com atenção e, na sequência, responda as questões correspondentes. 21 perguntas e respostas sobre bullying. Especialistas esclarecem dúvidas e apontam soluções para esse problema que preocupa pais, professores e gestores. O que é bullying? Confira a definição. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Como identificar o alvo do bullying? O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima retraído, tanto na escola quanto no lar. 6. Quais são as consequências para o aluno que é alvo de bullying? O aluno que sofre bullying, principalmente quando não pede ajuda, enfrenta medo e vergonha de ir à escola. Pode querer abandonar os estudos, não se achar bom, para interagir, integrar o grupo e apresentar baixo rendimento. O espectador também participa do bullying? Ou seja, quem está vendo o que está acontecendo e não faz nada, também participa do bullying? Sim, né? Então, é comum a gente pensar que tem dois envolvidos no conflito, o autor e o alvo. Mas quem é, está ali, está vendo, está acompanhando e não faz nada para melhorar aquilo, também está participando, tá? Ele, ele, ele não fez nada para ajudar, então ele também é o co-autor daquilo. O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying? Então, é chamar alguém, né? A intervenção deve ser imediata. O professor pode identificar os atores do bullying, autores, espectadores e alvos. E é lógico que no meio disso também existem brincadeiras entre colegas no ambiente escolar, aquelas brincadeiras que são saudáveis ou aquelas brincadeiras meio chatinhas, mas que são permitidas. Mas, mesmo assim, o professor tem que intervir. Vocês já me conhecem o suficiente, né? Já estão comigo aí há uns dois anos. Já sabem que eu não permito nenhum tipo de brincadeirinha com um amigo em sala. Vocês já sabem, já conhecem os meus sermões, né? Já estão acostumados comigo. Então, é importante o professor intervir e limitar, né? Essas piadinhas, essas conversinhas de mau gosto, tá? E também, quando o estudante reclamar de algo, denunciar o bullying. A coordenação, o diretor, né? E se for preciso, chamar os pais ou mesmo os policiais, se for preciso, né? Conselho tutelar, essas coisas todas. 21. Qual é o tema do texto e a quem se destima? O texto explica em detalhes o que é bullying. Se destima a todas as pessoas, né? Mas, principalmente, a professores, alunos, comunidade escolar, pais. 22. O que é bullying e quais suas consequências? É uma situação em que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Tá lá, ó, na segunda linha, depois do número 1. Professor, eu tenho que copiar tudo aquilo? Sim, tem que copiar. Tá? Muito bem. Tá certo? Ótimo. Então, todas as respostas, elas estão relacionadas a este texto. 23. Que atitudes do professor pode evitar ou eliminar o bullying em sala de aula? O professor, ele tem que incentivar o respeito entre as diferenças, fazer com que haja empatia, né? 24. Desenvolver um ambiente favorável à comunicação e procurar a direção, se for o caso, tá? 25. E ainda denunciar os casos do bullying. Leia o trecho do texto a seguir e responda às questões propostas. O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima e retraído, tanto na escola quanto no lar. Letra A. Com baixa autoestima e retraído se referem aos termos autoestima e jovem. Então, respectivamente, são classificados como locução adjetiva, porque tem duas palavrinhas juntos, né? E adjetivo. Então, o primeiro autoestima e locução adjetivo e o segundo retraído é adjetivo. Se você excluir essas palavras da oração, haverá uma mudança de sentido? Sim. Por quê? Porque a gente não vai saber como o jovem é caracterizado. Tá bem? 25. Explique a diferença de sentido entre os pares das frases. A. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões. Então, na primeira, tá especificando que tipo de agressão ocorre com o bullying. E na segunda, né, não são detalhadas essas agressões. Letra B. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima, nem se junta aos autores. O espectador é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima, nem se junta aos autores. Na primeira, é descrita quem é o espectador típico, né? Quem é ele? Que tipo de testemunha ele é? E na segunda, ele não tem nenhuma particularidade, tá? 26. Nas orações a seguir, os adjetivos expressam uma avaliação pessoal. Menos em um deles. Aponte-o e justifique sua resposta. O diálogo com os alunos é um bom caminho para prevenir o bullying. É necessário distinguir o limiar entre uma piada aceitável e uma agressão. A escola é um ótimo lugar para a socialização. Os especialistas educacionais alertam para o problema do bullying. Então, a oração D, ela emite uma avaliação pessoal. Então, a gente vai marcar o D de dinossauro e vai escrever. A oração D não emite uma avaliação pessoal, ok? 27. 27. Substitua os adjetivos destacados nas orações anteriores por outros com a mesma função ou colocuções adjetivas. Letra A. O diálogo com os alunos é um caminho adequado. Então, no lugar de bom, você vai colocar adequado. É necessário distinguir o limiar entre uma piada razoável. A escola é um excelente lugar. E os especialistas em educação, tá bom? Então, hoje nós vamos até a página 13. Existem mais exercícios na página 14, 15, até a página 19. Aí nós vamos fazer o passo a passo, como eu falei, para que não fique cansativo, né? Aquele monte de exercício e eu só falando, falando, falando que nem louca. Já basta nas aulas online, né? Então, é isso, gente. Tchau. A gente se fala na aula online. Qualquer dúvida pode me procurar. Tchau. Tchau.